Olá, meu nome é Gabriel Silva, atualmente eu curso mestrado em Filosofia pela Unesp e nesse vídeo eu vou apresentar a comunicação de minha autoria e de autoria do meu co-autor, Guilherme Fernandes, o qual também atualmente curso mestrado em Filosofia pela Unesp. Nós gostaríamos de agradecer à Sociedade Hegel Brasileira pela oportunidade de apresentar neste evento. Também gostaríamos de agradecer à CAPES, ao GUI LH e à Unesp. O título da nossa comunicação é o Signo da Ideia, Arte e Conceito em Hegel. Ao longo dessa comunicação analisaremos uma obra de arte a partir de alguns dos conceitos abordados por Hegel em sua filosofia. Para isso utilizaremos principalmente duas obras do filósofo alemão, as quais são Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compendio e Cursos de Estética. A obra de arte escolhida sob a qual aplicaremos os conceitos hegelianos é Uma e Três Cadeiras, de 1965. O autor da obra é o artista estadunidense Joseph Cossuto, nascido em 1945 no estado de Ohio. Hoje, com 76 anos de idade, ele vive na cidade de Nova York e na cidade de Londres. Uma e Três Cadeiras é um marco e um exemplo do movimento artístico denominado arte conceitual, surgido na metade do século XX. A origem do movimento está estritamente conectada com importantes discussões sobre a natureza da arte e o papel do artista, que ocorriam nos meios artísticos e acadêmicos em meados dos anos 1960, nos Estados Unidos da América. O objetivo central desta análise é, a partir da reflexão gerada pela obra de arte e do movimento artístico em questão, discutir a relação entre arte e conceito na filosofia de Hegel. As palavras-chave são Hegel, arte, conceito, arte conceitual. Um e Três Cadeiras é uma instalação constituída por apenas três componentes, os quais são uma cadeira, uma fotografia em tamanho real desta mesma cadeira e uma cópia aumentada da definição fornecida por um dicionário da palavra cadeira, ou chair em inglês. Os componentes são dispostos do seguinte modo, a cadeira é posicionada no centro, a fotografia ao lado esquerdo da cadeira e a definição ao lado direito da cadeira. Nesse slide é possível ver a obra montada, instalada. Essa foto é de autoria do MoMA, de Nova York. Na primeira percepção da obra, constatamos que cada um dos seus componentes apresenta uma camada da realidade, pois ainda que retratem o mesmo algo, isto é, uma cadeira, o modo de representá-la é feito de três maneiras distintas, as quais são a cadeira material, a imagem da cadeira material e a definição de cadeira. Além disso, o próprio título da obra, Uma e Três Cadeiras, ressalta essa compreensão contraditória, pois os componentes são ao mesmo tempo únicos e diversos, isto é, uma e três cadeiras. Assim, ainda que a cadeira seja retratada de diferentes modos, ela persiste unificada como algo único, desse modo, pelos componentes selecionados e pela disposição dos mesmos, a obra suscita diferentes reflexões que permitem explorar novos significados sobre as relações entre objeto, representação e conceito. Uma e Três Cadeiras, de acordo com Smith, cito, é uma progressão do real para o ideal, que cobre as possibilidades básicas de seu ser cadeira. Fim de citação. Para Hegel, a obra de arte possui um duplo aspecto, o lado empírico, sensível, material, perceptível pelos sentidos, e o lado racional, inteligível e espiritual, conhecido através dos conceitos. No processo de criação da obra de arte, o artista exerce a função de atividade formal, isto é, ele seleciona os materiais que serão usados, atua nos materiais escolhidos, os dispõe conforme sua responsabilidade, capacidade e habilidade técnica. Assim, é o artista que constrói a obra. Contudo, estes são os aspectos formais da obra de arte, e, portanto, é apenas um dos seus lados. No que concerna o seu conteúdo, a obra de arte é originada no âmbito espiritual. Segundo Hegel, o espírito deve ser compreendido em três momentos, os quais são o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Conforme se desenvolve, cada um destes momentos abarca o momento anterior. Logo, o espírito absoluto contém o espírito objetivo, que, por sua vez, contém o espírito subjetivo. Para Hegel, conforme expõe na enciclopédia, a arte, assim como a religião e a filosofia, faz parte do último dos momentos, isto é, do espírito absoluto. O artista, enquanto um espírito subjetivo, faz parte do espírito objetivo e, portanto, tanto age neste âmbito quanto por ele é influenciado. Os elementos do espírito objetivo, por exemplo, a família, a sociedade civil, o Estado, a história mundial, etc., interferem nas concepções do artista, mas ele também possui a capacidade de influenciá-los. Todavia, todos os elementos do espírito subjetivo e do espírito objetivo, isto é, a alma, a consciência, o espírito, a família, a sociedade civil, o Estado, a história mundial, etc., são subsumidos no espírito absoluto. Os três momentos do espírito não devem ser compreendidos como etapas estanques, isto é, fixas, paralisadas e independentes. Mas, ao invés disso, os momentos se relacionam e, desse modo, o todo está presente nas partes e a parte está presente no todo. O espírito absoluto, portanto, já está presente no espírito objetivo e no espírito subjetivo, ainda que não integralmente. Assim, o conteúdo da obra de arte, que é conhecido pelo artista, não é somente criação sua, mas encontra-se no domínio da ideia. Logo, a obra de arte é a expressão sensível da ideia. Na obra de arte, a ideia é corporificada em formas sensoriais. Uma e Três Cadeiras exemplificam bem esse duplo aspecto da obra, pois a materialidade da obra, isto é, a cadeira, a fotografia e a definição, não subexistem enquanto um conteúdo independente, mas a própria obra remete a algo que a ultrapassa, a saber, a relação entre os conceitos que lhe dão significado. No caso, a relação entre a cadeira, a fotografia da cadeira e a definição de cadeira é subsumida pela relação entre as noções de objeto, de representação e de conceito. As categorias objeto, representação e conceito ultrapassam as limitações que a cadeira, a fotografia e a definição, entendida aqui como coisas particulares, isto é, como as peças selecionadas que estão diante do espectador da obra, impõem. Pois, segundo Hegel, as categorias são universais e necessárias, ao passo que as peças da obra não subsistem por si mesmas, ou seja, aquilo que lhe dá o seu valor é justamente a camada conceitual que elas se referem e não exatamente as suas condições materiais. Nesse sentido, Hegel afirma que a obra de arte é um signo da ideia, isto é, um símbolo que a representa, mas que não é ela mesma. Além disso, pesquisando a biografia e as produções artísticas de Kossu, é fácil perceber seu empenho em levantar questões filosóficas a partir da arte. Muitas de suas obras instigam o espectador a refletir sobre o papel da linguagem, a referência aos objetos, o problema do significado das palavras, o papel do artista, o papel do espectador e o conceito de arte. Nesse caso, concluímos que aquilo que o artista busca expressar através da obra de arte é a estrutura conceitual do mundo, ainda que não o faça de modo plenamente consciente. De acordo com Hegel, na medida em que a obra de arte não contém as particularidades do artista, ela se aproxima ainda mais da expressão da ideia, pois, assim, ela exprime mais adequadamente o universal. A obra de arte, para Hegel, será boa ou má conforme consegue expressar adequadamente ou inadequadamente a ideia a qual se propõe. Segundo o filósofo, cada uma das formas artísticas é mais adequada para uma espécie de conteúdo que pode ser expresso. Hegel estabelece três categorias para avaliar a arte e sua história. As quais são estilo, gênero e período. Cada uma destas conterá suas subdivisões. Os estilos são simbólico, clássico, romântico. Os gêneros são arquitetura, escultura, pintura, música, poesia. Os períodos são Oriente Antigo, Grécia e Roma Antiga e a Modernidade Cristã. Segundo Hegel, o que caracteriza o estilo de uma obra de arte é a adequação entre a sua forma e conteúdo, isto é, sua configuração sensível e a ideia. A obra de arte simbólica define-se por não adequar o conteúdo à forma, pois a ideia que a obra pretende expressar está muito além de sua capacidade de configuração. Nesse caso, a ideia ainda é abstrata e, portanto, a relação entre forma e conteúdo é vaga. A obra de arte clássica, para Hegel, harmoniza adequadamente a relação entre a sua forma e seu conteúdo. Contudo, este ainda é meramente subjetivo. Um exemplo da arte clássica são as estruturas gregas antigas, que representavam principalmente o corpo humano. Mas, na medida em que essas obras de arte procuram exprimir aquilo que há de verdadeiramente infinito, ideal e universal, isto é, Deus e a sua forma, elas se tornam ineficazes. A obra de arte romântica, talvez, através do sensível, isto é, do material, caracteriza-se por buscar expressar integralmente aquilo que só pode ser expresso completamente no âmbito espiritual. E, assim, inevitavelmente, ela falha. A antiga arquitetura egípcia é um exemplo do primeiro estilo artístico, as esculturas gregas antigas são um exemplo do segundo estilo artístico, e a poesia, a pintura e a música do mundo moderno cristão são exemplos do terceiro estilo artístico. No que concerne aos gêneros artísticos, Hegel afirma que eles ocorrem em todos os períodos. A arquitetura, por exemplo, está presente nas construções desde o Antigo Egito até a Modernidade Cristã, perpassando pela Antiga Grécia e Roma. Contudo, cada período possui um gênero artístico dominante. No caso da arquitetura, de acordo com Hegel, seu período correspondente é o Oriente Antigo, mais precisamente o Antigo Egito. Uma e três cadeiras, por ser uma instalação, não se encaixam em nenhum dos gêneros – arquitetura, escultura, pintura, poesia, música – abordados por Hegel. Todavia, isso é mais um problema histórico, isto é, não existiam instalações na época do filósofo, portanto não seria possível que ele as levasse em consideração em seus estudos, do que um problema filosófico, visto que os conceitos desenvolvidos por Hegel, assim como a sua filosofia, dão margem para novos desdobramentos em diversas áreas e, inclusive, pretende explicá-los. O mesmo ocorre com a fotografia, com o cinema, com a arte digital, etc. O termo instalação apareceu no campo das artes em meados dos anos 1960. Todavia, a origem da instalação como gênero artístico contemporâneo data do início do século XX, principalmente por conta das obras do artista francês Marcel Duchamp. A obra, o Um e Três Cadeiras, compõe um espaço do local no qual ela é exposta de modo bidimensional, com a fotografia da cadeira e com a definição de cadeira, e também de modo tridimensional, com a própria cadeira. Além disso, nela se encontra outra característica importante da instalação, a saber, o Red Maid. Kossuth, o autor da obra, mais a idealizou do que a construiu, visto que a cadeira é um objeto pronto que apenas foi posicionado e fotografado. A fotografia, por sua vez, foi ampliada e impressa, assim como a definição de cadeira, que após ser retirada de um dicionário, foi ampliada e impressa. É bastante comum que as instalações, enquanto gênero artístico, sejam elaboradas por seus autores, mas confeccionadas por outras pessoas, pois, nessas ocasiões, a função do artista é concebida como criadora, isto é, aquele que cria inteligivelmente a obra de arte, compondo-a por meio do pensar, dando novos significados para objetos previamente prontos e até mesmo comuns, mas sem a necessidade de construí-los materialmente. Assim, muitos dos artistas que lidam com arte conceitual em instalação elaboram manuais e instruções de como as suas obras devem ser montadas e expostas, o que acaba sendo responsabilidade dos museus e das galerias de artes. Tais características ressaltam que o conteúdo fundamental das obras de arte produzidas pelos artistas é a ideia. Kossuth afirma, cito, a condição artística da arte é um estado conceitual. Fim de citação. De acordo com Hegel, as obras de arte são essencialmente belas, contudo, é necessário esclarecer que, para o filósofo, o belo não possui apenas o sentido de bonito, agradável, aprazível, pois, ainda que a obra de arte retrate algo feio, desagradável e incomodativo, ela será bela, visto que a beleza da obra de arte se dá por retratar o espiritual, o ideal. Assim, para Hegel, a beleza da obra de arte abriga tanto o belo quanto o feio. Ao longo da comunicação, observamos que, ainda que a obra 1 e 3 cadeiras não possa ser encaixada em um dos gêneros artísticos fixados por Hegel, em relação ao estilo artístico, simbólico, clássico, romântico, podemos compreendê-la como pertencente ao primeiro. A reflexão sobre os conceitos, isto é, objeto, representação e conceito, que surgem a partir da percepção da obra de arte, evoca ainda outras questões. Por exemplo, O que diferencia o objeto cadeira, a representação da cadeira e o conceito de cadeira? Qual destas é a verdadeira e originária? Tais questões não são respondidas pela própria percepção da obra, elas ficam abertas às múltiplas significações que são atribuídas por seus espectadores, o que, por sua vez, é característico e buscado pela arte conceitual. Pois o conteúdo da obra ainda é muito vago e a configuração formal não possibilita a sua compreensão, apenas suscita aos espectadores que eles circulem em seu entorno, de modo impreciso. Assim, concluímos que a obra de arte conceitual, isto é, a obra de arte conforme proposta pelo movimento artístico da arte conceitual, do qual o costume participa, e mais especificamente a obra 1 e 3 cadeiras, analisada nas páginas anteriores, pode ser entendida como obra de arte hegeliana, entre aspas, no sentido que ela corrobora com as teses expostas e desenvolvidas por Hegel em sua filosofia. Observamos que a própria obra de arte remete à sua superação, pois ela não é capaz de expressar integralmente aquilo que deseja. Tal conflito, portanto, gera a dissolução da arte, rumando para o viés representacional religioso, que em seguida irá se direcionar à compreensão conceitual filosófica. É claro que a arte é superada, mas não no sentido de que ela deixará de existir, pois a arte, enquanto uma atividade humana, que produz obras de artes, é essencial, mas enquanto uma forma particular, sensível, material, que pretende conhecer um conteúdo universal, inteligível, conceitual, é insuficiente. Bom, essa é a apresentação da nossa comunicação, Essas são as referências São as referências que nós usamos Tanto eu quanto o Guilherme, que trabalhamos junto nessa comunicação, estamos disponíveis para conversar, pode servir e-mail, como vocês podem ver no slide, ou através dos comentários aqui no YouTube, nós tentaremos responder todas as questões, os comentários e sugestões. É isso, muito obrigado.